Né? Que que eu xingo? Que que eu xinguei então? Chamei de bunda de apito Eu chamei de pom pom bosta É isso que eu chamo ai ó Cês tão colocando palavras na minha boca Nunca! 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 Brinks As vezes mas nunca Cês entendem né? Que é tipo as vezes mas Que isso véi O Raimond foi ali no Cês viram o Terra planície ali? O Raimond Né? Um Ganjinho aqui Ó o Ganj, o Ganj Frontline ó O Ganj ia fazer meu papel, olha só Olha o terra planície, terra planície Terra planície aqui Free Ganj, free terra planície ó Carga de ultimate Free carga de ultimate esse Esse ratinho ai Vamo lá, vamo empurrando Empurrando que o Ganj é meu off-tank Eu sou o off-tank do Ganj aliás Vamo, vamo... Laserpeira, laserpeira, laserpeira Dá pra matar, dá pra matar Caiu Ó o Ganj aí ó Melhor tanque, melhor tanque é o Ganj Eu vou trabalhando com ele ó Vamo queimando aqui o Revolto ó Queima, 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 queima Queima, 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 queima E aí? Queima, 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 queima Abate, 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 abate Abate, 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 abate Ganj Melhor tanque Ganj melhor tanque Valeu AWP Genji tancou, show, velho Tancou, show Se falar que não, é mentira Se falar que o Genji não tancou, é mentira Não façam isso, viu, queridos Mas é que eu já ia tomar mesmo Não vale a pena 20 de energia por um Fire Strike Porque isso dá 7% de De carga pro Reinaldo Boa Vamos lá, time Isso aí foi terraplanismo meu de novo Agora, Botovski Agora, Molotov A doi, Molotov Empurra, empurra, empurra Que isso, velho Isso foi um gemido Eu escutei um gemido, nem nada Eu tô autista, velho Eu tô vendo coisas Olha o Genji, o Genji Nossa, o Genji absorvendo pra caralho 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 Japones down Nossa, eu dei a bolha também No cara que tava escondido ali, né Eu nunca vi Eu nunca vi O Genji absorvendo pra caralho O Genji absorvendo pra caralho Eu nunca vi Ou seja, no caralho Eu nunca vi O Genji absorvia pra caralho O Genji sånt o pornô, pior que eu não to com o pornô aberto não tem o grave, tem o combo, tem o combo do, Hamilton, Hamilton vamos combar o ratinho morreu, não, morreu não eu não quero ver Hamilton, voltar isso, vamo lá Hamilton vamo lá Hamilton vamo lá Hamilton, é nóis hein vai lá Hamilton Hamilton tá lá já meu Deus ai caralho melhor Hamilton eu nunca vi eu nunca vi um time com Hamilton fazer jogo excelente combo, valeu quer dizer quer dizer nós temos um time com Hamilton lindo vai me dando energia vai vai me dando gravitão vai me dando gravitão carga, 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 carga eu nunca vi um time com a carga andando até o fim do jogo carga, carga toma no pique olha lá toma no pique x furacão acabou morrendo que isso Hamilton que isso Hamilton, terraplanista que isso Hamilton, terraplanista não não aaaah caos parcial é o é o é o o addon que eu coloquei ai do o red pro o se desabilitar ele ele começa a funcionar de novo nossa eu usei duas bolhas e consegui três de energia parabéns pra mim a Milton se matou era no Genji era no Genji belo grave deles nossa 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 toma toma boa x furacão vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos eu recarreguei e nem era pra recarregar matou 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 nossa zero de energia ta horrível o colocamento dos escudos ta me empurrando vamos lá que shield pra que né pega a front line Hamilton eu tenho bolhas não 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 ok temos um pique go 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 ai zicou ai faltou um pouquinho de amor agora tem amor agora tem amor agora não tem mais agora tem amor agora não tem mais ai 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 e ai puffsauro fala ai fala ai dash qual seu alto da carreira 3 900 e blá alguma coisa um bônus de ataque mercy equivale a quantas energias das áreas um o que? 50 50 ai o pessoal ia focar o game já sabia disso trolepico comendo a back line maravilhosamente bem eu não tem como o o é foda isso e ai eu não sei aaaah finalmente pegaram o Ryan a WP teve que trocar do game pra pegar o Ryan porque no front line não tem é ai é tamo junto vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá tô chegando tá embora tem uma meia ali no Ryan ajuda ai goto vamos sair pffsauro pffsauro finalmente alguém que fala meu apelido de certo porque não é difícil não é maneiro de jogar com o ratinho que ele vira uma bolona pra mim ele é ele não é bom ele não é um bom tanque ele não tem sinergia com nenhum dos tanques do roster tá tá pegamos o ó ó o bago do dragão eu to ai to meio congelada ok o japonês o japonês pegou a amei e comeu meu cu e realmente esse ai acho o templo de reload dele muito alto é mas ele não é um dps né então meio que tanto faz tem escudo aqui tem escudo aqui a gente vai contestar isso foi claro tomamos outro pique vei uhuhuhuhu falou acaba a bolha boa eu podia ter batido na bolha na parede a direita mas não quer dizer tem o martelado vai time vai time vai time vai time vai time pique 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 só meio que ta me congelando é foda ela põe uma barreira atras e me congela Agora estou sofrendo Tô me sentindo no jogo de Hong Kong velho, o quarto jogo que eu narrei na copa do mundo Hong Kong segurou até o último minuto Fica um na carga aqui velho, pra gente tomar um back cap, um c9, sei lá Aí vai se suicidar né Hantaro Correu Minha vida pra mim Puxizão Morri Caceta velho Meio um, meio um em mim, meio um em mim Olha Meio um em mim Meio um em mim Se eu tenho vontade de dar uma flanqueada, subir aqui e pular ali Será? Se eu tenho vontade de dar uma flanqueada, meio um em mim E se eu tenho vontade de dar uma flanqueada, meio um em mim Bota o time Toma pickoff aí não Olha o Weedle Não é rocket science, sabe? Como dizem Não é difícil Tá ligado? Agora estou sofrendo Vamos morrer Também fui burro né A gente tinha um a menos e eu... O que negócio é seu Deus A Weedle tá um velho O Deus Tá lá na minha espalda mais uma área a 1 área a 1 de novo tem martelado e precisa dar puta merda a morte estava morta zineata não cura nada eles são do lado respawn não foda isso também agrupa vovô aaaah 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 comi o dragão ali foeda vamo vamo segurar vei temos 2 minutos sim galera tem que reagrupar vei morreu hantara vamo aaaah tomou pique de novo vamo aaaah dash com os melhores dash oi nightlockberry saudades velho lula abram fogo abram fogo abra abaixo Oh yeah, nossa velho, tô com duas cabeças, eu vou parar por hoje Uff, intenso, 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 nervoso, intenso, quase 4 minutos de objetivo, velho Senta a bunda no objetivo Senta a bunda no objetivo, senta a bunda no objetivo Plim, plim, vó, vó, vó Plim, plim, vó, vó